Boa tarde, meu nome é Lídia. Eu escrevi para o Senhor alguns dias antes do Dia das Mães. Eu estava muito angustiada porque seria o primeiro Dia das Mães sem o meu filho. Então o Senhor questionou qual era a idade dele. Eu disse que era 21 anos. E o Senhor me receitou esse livro aqui. Então eu quero agradecer o Senhor por isso. O Senhor disse para mim ler o portal, entrar no portal e ler tudo a respeito. Eu li bastante coisa e creio que ainda tem muito mais. Mas eu quero também comentar as pessoas que estão passando por isso igual a mim. A ler, entrar no portal e ver um vídeo onde o Senhor explica a respeito da eternidade. E esse vídeo, o nome desse vídeo, A Morte Ainda Mata Você. Eu já vi esse vídeo e eu perdi as contas de tantas vezes. Que às vezes eu boto no ouvido e vou dormir e fico escutando, escutando. Porque foram muitos anos de ensinamentos diferentes, dizendo a respeito da vida eterna diferentemente. E quando a graça chega e constrange a gente dessa forma, que deixa a gente, sabe? A gente fica pensando, meu Deus, como é que eu não vi isso? É como se despertasse assim do nada. E você vê o que Deus tem, que isso aqui é só uma jornada. Aí fica tudo tão pequenininho. Já estava com a perca do meu filho, né? Porque quando meu filho partiu para a glória, eu me vi como, sem nada na vida, sem nada para me segurar. Eu me senti só. Eu me senti muito só. E pensando, Deus, e agora? Como disse Joto, faz a ferida, tu mesmo a cura. Então, vem me curar. Mas essa cura veio através da vida do Senhor. Eu tinha ouvido falar do Senhor pouquíssimo. Assim, mesmo o Senhor tendo a fábrica da esperança, né? Que o Senhor fazia parte e eu sou do Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ouvido falar. Assim, mais aprofundo e tudo mais. Assim, eu não sabia. Então, minha irmã falou do Senhor que o esposo dela, que era pastor, estava vendo e que era errado. Aí, eu, num momento de angústia, fui caçar na internet alguma coisa de alta ajuda para quem tivesse perdido o filho. Alguma coisa, algum vídeo, alguma coisa que me ajudasse a sair daquele fundo do poço. Porque é desesperador quando a gente só tem um filho e você, de repente, ele é tudo para você. Ele é uma bênção na sua vida. Ele é o filho que toda mãe sonhou e você não tem mais. Conclusão. Minha irmã falou de você, não muito agradavelmente. Mas eu quis ver, procurar. Achei o Senhor falando sobre o Lucas. E daí em diante, eu tenho visto, ouvido, lido. E quero agradecer e indicar o livro, que é uma bênção para todos. Não só para os imutados, mas para todos. Obrigado, beijo, obrigado por tudo. E eu oro para o Senhor todo dia, para que Deus continue te dando força, para estar pregando essa palavra, para estar falando do amor de Cristo, da forma que o Senhor fala e da eternidade, que é o principal. Beijo. Ei, Lidiazinha. Muito obrigado. Você é muito, muito querida. Cheia de simpatia. Que Deus te abençoe. Te encha de alegria, do Espírito Santo, minha filha. Coisa boa. Eu fiquei muito feliz de você ter me mandado esse WhatsApp. Essa palavra, esse testemunho carinhoso. Eu quero que toda a consolação de Deus seja sobre a tua vida. Que você cresça em compreensão, em entendimento, em sabedoria, para usufruir o bem do Evangelho em seu favor. Grande beijo para você.